MC Beth, a funkeira da dança da motinha. Você vai descobrir como ela conseguiu escapar de pagar meio milhão de reais à justiça por causa de uma música. Um hit que ainda hoje, 16 anos depois, ninguém esquece. Dança da motinha, dança da motinha, dança da motinha, as popozudas perdem a linha. O tempo parece que não passou para essa música chiclete. Mas e a funkeira que lançou esse sucesso? Como será que vive hoje a MC Beth? Eu sou maluca! Você sabia que ela ajudou a compor um dos refrões mais polêmicos do Brasil? O que MC Beth tem a dizer sobre a música que foi parar na justiça? Música mais polêmica dos últimos tempos foi parar na justiça. E os responsáveis receberam uma multa de meio milhão de reais. Qual o papel da funkeira MC Beth nessa história? A fangueira da motinha. Elizabeth Rayol, ou apenas MC Beth, mora em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Ela fez muita fama nos anos 2000. Foi extremamente conhecida no mundo do funk. Mas ela anda meio sumida, anda meio desaparecida. Oi! Oi! Quem vem nos receber é uma mulher que pouco lembra a funkeira de 16 anos atrás. Prazer! Prazer é meu. Já tá toda pronta nos esperando, gente. Olha o visual! Toda a motinha! Ela já foi morena... Loira... Teve olhos azuis... E sempre exibia a barriguinha sarada. Escorpaço é só com a dança da motinha. Você que é linda! Hoje está ruiva. Não usa mais lentes coloridas. É mãe. E ganhou novas curvas. Não foi só o visual que mudou. Agora a música não ocupa toda a agenda da cantora. Eu sou mãe, entendeu? Então eu tenho que dividir, né? Conciliar a minha vida pessoal com meus bichos. E quando ela diz bichos, não é só um cachorro ou um datinho. MC Beth cuida de 14 animais. Todos estavam abandonados e ela a recolheu das ruas. Então, a gente não conseguiu conversar muito ali dentro, né, Beth? É... Os bebês dela ficaram enlouquecidos. Casa em obras e a barulheira dos cachorros. Já que vai ser difícil conversar aqui, seguimos para um lugar especial na história do funk carioca. Vamos à casa de Latinha, dançarino que dividia o palco com o MC Beth. Oi! Oi, gente! Oi, Latinha, Léo! Vocês três que começaram, então, juntos? Latinha, que na verdade se chama Reinaldo, e Léo, o outro dançarino, estavam sempre ao lado da funkeira. A gente vai entrar, vamos invadir a casa do Latinha, gente, porque eu estou sabendo que é aqui onde eles começaram com tudo. Isso! Bolaram as primeiras coreografias, as primeiras músicas. Dançarino, naquela época, não era coadjuvante, era membro, fazia parte do MC. O MC era um movimento, não eram só duas siglas. Por isso mesmo, a coreografia era muito importante. Dançarino, na toda motinha, dançarino, as poposudas, pega a linha, eu estou bem durinha, eu estou bem durinha. É melhor pra você. Léo disse que o trio era unido. É tipo uma família mesmo. É uma família. Vocês ficavam, em média, quanto tempo juntos? O tempo todo. A semana inteira. Chegava em casa já era ligação, já, tem show já, é direto. Dançarino, na toda motinha. Uma maratona de shows pelo Brasil. Todo mundo queria ouvir e repetir os passos da dança da motinha. Você senta em saudade? Bastante, muita. Os dançarinos seguiram caminhos diferentes. Latinha virou cozinheiro. E Léo dá aulas de dança. Ataça ainda tá na minha vida ainda, né? Nenhum dos dois imaginava tanto sucesso. Tipo, do nada. Novinho, tímido. Muita gente. Muita gente. 3 mil, 4 mil pessoas vendo a gente ali. E as fãs batiam, arranhavam. A gente tava acostumado com isso aqui, familiar e tal, mas não uma proporção assim, né? Dessa dimensão. Alguns fãs extrapolaram na paixão. Tanto que Bete acabou se casando com um deles. Foi um presente que Deus me deu. Então, estamos juntos já há 7 anos. Fazendo, encaminhando pra 8 anos, o número do infinito. O casal tem dois filhos. De 2 e 4 anos. Adivinha a trilha sonora da família. O que que fez o meu sucesso? Ser diferente. É isso que as pessoas têm que saber. A chave do sucesso para o que você for fazer é a diferença. Não adianta você querer seguir um padrão, porque você vai ser mais um. Você tem que fazer a diferença. Babei. Mesmo longe dos holofotes há algum tempo, não tem como esquecer os momentos de fama. Tem que fazer uma pausa, porque tem gente pronta ali. Menino! Menino! Arrasou! Agora sim, com um figurino de show, eles capricham na apresentação. Depois da dança da motinha, a carreira de MC Bete teria pela frente outro sucesso. Um tapinha não dói. Ela conta que a letra nasceu de uma conversa com MC Naldinho. Eu sempre fui muito atentada, né? E minha mãe, ela me batia e eu falava, mãe, não doeu. E aí meu pai me pegava, né? Porque eu era demais. E o Naldinho falou, engraçado, a minha filha é a mesma coisa. Se eu bater nela, ela fala que não doeu. Eu também vou fazer isso. Mas a funkeira quase não cantou o hit que a ajudou a criar. Depois que a música foi lançada, MC Bete decidiu interromper a carreira. Meu pai, ele foi diminuindo meus shows, porque eu não aventava. Eu era mulher. Aí eu saia de um pro outro, me arrumando dentro da van. Às vezes eu ia dormindo e eu não sabia nem aonde eu tava indo. Nessa época, a funkeira era contratada de uma produtora musical. Para não pagar multa pelo rompimento do contrato, abriu mão de ter seu nome junto ao Dinaldinho na autoria do funk. Não imaginava também que fosse tão polêmica, mas se tornou a música mais polêmica dos últimos tempos. Para a cantora, um golpe de sorte. Mais à frente você viu que me livrou de uma coisa mais novamente dessa polêmica. Em 2002, uma ONG de Porto Alegre entrou com uma ação na justiça. A acusação era de que a música estimulava a violência contra as mulheres. Quanto esse tipo de música veicula uma imagem estereotipada de mulheres e de meninas. Treze anos depois, saiu a decisão. A produtora foi condenada a pagar meio milhão de reais. O valor será revertido para um fundo de defesa dos direitos da mulher no Ministério da Justiça. Você acha que o tapinha é uma apologia à violência? Tem pra ver. É porque, tipo assim, no funk ele tem muito esse negócio de duplo sentido. Até que ele combina, combina, né?